Se compreendesses o dom de Deus Se compreendesses o amor que Deus tem por ti Se descobrisses o que Ele quer te presentear Se compreendesses o que Deus tem por ti Antigamente nem em sonho existiam Tantas pontes sobre os rios Nem asfalto nas estradas A gente usava quatro ou cinco sinuelos Pra trazer o pantaneiro no rodeio da boiada Mas hoje em dia tudo é muito diferente Com progresso nossa gente Nem sequer faz uma ideia Que entre outros foi peão de boiadeiro Por esse chão brasileiro O herói da epopeia Tenho saudade de rever nas currutelas As mocinhas nas janelas acenando uma flor Por tudo isso eu lamento e confesso Que a marcha do progresso é a minha grande dor Cada jamanta que eu vejo carregada Transportando uma boiada Me aberta o coração E quando olho Minha tralha pendurada De tristeza dou risada Pra não chorar de paixão O meu cavalo Relinchando o pasto afora E por certo também chora Na mais triste solidão Meu bar de esporas Meu chapéu de aba larga Uma brua cá de carga O meu lence e o facão O velho basco O meu laço de madeiro O polaco e o cargueiro O meu lence e o jibão Ainda resta A guaiaca sem dinheiro Deste pobre boiadeiro Que perdeu a profissão Não sou poeta Sou apenas um caipira E o tema que me inspira É a fibra de piano Quase chorando É a fibra de piano É a fibra de piano Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí